Olá para quem está assistindo, de volta para a nossa série de Fallout 4 Sobrevivência e Sofrimento Vamos continuar aqui, o último vídeo que a gente fez as... Vou mostrar aqui Essa mina aqui, que a gente acabou já fazendo O aterro sanitário para robôs, nós já fizemos Vamos ver o que a gente tem primeiro de missão para fazer Sunshine Vamos falar com os camponeses de Scarpa Tempines Que é a grande chance de esses camponeses me mandarem vir para a fábrica da Corvega Então vamos tentar chegar até lá hoje Aqui a gente já desce para a Corvega O capacete do exército Dando um atirador E vamos nessa Aqui o pedaço de super mutante que ele atacou a minha base O nível de radiação está um pouquinho elevado, mas sem problema Opa, o que matou? Isso não é legal Alguma coisa matou esse servo E o ideal seria a gente descobrir o que foi A topeira A gente vai ver se está os raiders aqui Onde estão? Se tem uma história aqui, nós vamos encontrar. Você vê isso? Você está lá! O que foi que foi? Peguei ele! Se eu não me engano, é aqui que tem um revólver, é isso mesmo. Não vou dar S-44 agora, porque é pelão demais. Comida grátis, e vamos continuar avançando. Nossa, esse mod aqui, no amanhecer, fica muito da hora. Essa é a parte em que eu me agacho. Tem duas coisas que ele costuma spawnar aqui. A tutelpeira. E na estrada costuma spawnar uma coisa que eu não quero esbarrar agora, que é um Deathclaw. Que é essa altura do campeonato, Deathclaw é igual Reload no jogo. O personagem tá com fome. Tem aqui várias vezes já. Pode falar que é Random Encounter aqui, mas pra ser Random Encounter, devia de spawnar coisas aleatórias. Quase sempre spawnar um Deathclaw nessa pista. Então vamos dar agachadinha. Alguma coisa me vê. Pão de ataque. Tá, menos bom. Pão de ataque dá pra gente lidar com ele. Posição de vantagem. Vira a lata selvagem. Não vale nem a pena eu ir lá buscar a carne desse cachorro. Tem Floral Urban em cima, mas eu não vou pegar. Tem Floral Urban em cima, mas eu não vou pegar. Tem um ferro velho aqui, cheio de cachorro. Tem um ferro velho aqui, cheio de cachorro. Mestiço alvo. É quem eu tô procurando. Isso foi todo o dano que eu causei no alvo. Definitivamente eu não deveria ter feito isso. Eu não tô em nível pra bater com o alvo. Deixa ele quietinho no cantinho dele. Então, passo o dano. Olha, vou pegar. Um gordo de água. Seguindo, aperto. Tá pra lá. Eu vou pegar. Hein. Pai. Tchau. 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 Não provoquei nenhum alfa Chega 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 O que você quer? Não precisamos mais problemas aqui Não é tudo bem, eu estou com os Minutemen Eu estou aqui para ajudar Você está com os Minutemen? Eu não pensava que vocês ainda existiam Nós pedimos uma palavra com um deles passando Mas, honestamente, eu nunca esperava O que aconteceu com isso Muitas pessoas não colocam muito em Minutemen Hoje em dia, depois de Quincy Isso é um bom negócio, isso Nós estamos reconstruindo os Minutemen Do lado de baixo Nós somos os bons bons Agora, feliz de ouvir Não tem dúvida que as coisas foram pior Desde que os Minutemen Ficou a peça Tem uma raider gang Que nos deu problemas por semanas Deixando comida e suprimentos E tentando matar a todos nós Se não nos põe Nós sabemos de onde eles estão vindo Mas não podemos ir contra uma gangue assim Não se preocupe Eu vou cuidar desses raiders para você Obrigado, amigo Se vocês são realmente Esta vez, será uma mudança para o melhor Deixa eu ver se marcou Onde eu imaginei que ele ia marcar É, sempre a primeira missão desse tipo É a fábrica da Corvega Então, vamos fazer o seguinte Vou retornar esse caminho todinho Porque é um saco bonito Você fica vendo Esse rolê de volta E volto quando eu estiver Descendo para a Corvega Descendo para a Corvega